José, ao primogênito, chamou Manassés, Manassés, disse Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quando nasce o filho de José, José colocou o nome dele de Manassés, sabe porquê? Quer dizer, Deus me fez esquecer o meu passado, Deus me fez esquecer o sofrimento na casa de meu pai. Não é esquecer de não lembrar mais, eu lembro de tudo que aconteceu no passado, mas eu superei tudo isso. O esquecer quer dizer superar não me causa dano, não me causa angústia, não me causa tristeza, não me causa mágoa. Sabe, eu não tenho mágoa de quem foi usado para me causar injustiça, porque Deus me fez esquecer tudo isso. Deus, Ele me enriqueceu a minha alma de uma forma tão grande, tão grande, que eu olho para trás e não me lembro dessa raiva, desse ódio, não lembro disso. Deus me fez esquecer. E José coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés, dizendo Deus me fez esquecer do trabalho que tive no passado. Talvez o teu passado foi trabalhoso, foi custoso, foi um tempo difícil, um tempo de injustiça, um tempo de fome, de escassez, de traição. Foi um tempo que você foi caluniado, mas você superou. Deus enriqueceu a sua alma com o Espírito Santo, que você agora olha para trás e você não carrega essa marca, essa mágoa, esse ressentimento. Por que que pessoas não vencem? Porque elas vivem olhando para trás e olhando o que perderam ou o que deixaram de ganhar. José disse, Deus me fez esquecer. Eu não vou esquecer o meu passado, mas eu vou superar ele. Esse esquecer quer dizer, Deus me fez superar toda a injustiça da minha vida. Deus me fez com o nascimento daquela criança. Ele relata, olha, eu sobrevivi à cisterna. Eu sobrevivi à humilhação dos meus irmãos, à rejeição da minha casa. Eu sobrevivi. Quando fui caluniado, José, ele diz, a injustiça não me parou. A calúnia não me fez desistir. Quando eu estive preso, eu não duvidei do meu Deus. Aí é que está a diferença. Sabe por quê? Porque Deus faz esquecer. Você sofre uma injustiça, você passa por um problema. Talvez a tua cadeia agora seja uma doença. Talvez a tua cadeia infernal seja um problema de saúde. Mas você esqueceu de Deus. Quando você deveria lembrar que ele está contigo. E daqui a pouco, ele vai fazer você esquecer. Mesmo em meio a essa dor, em meio a esse sofrimento. Pessoas que não vencem na vida financeira. Pessoas que não conseguem caminhar mais porque elas ficam paradas no tempo. Sabe, se preocupando em destruir os outros que lá atrás a destruíram. E José, ele nos dá um exemplo muito bacana. O que é uma pessoa rica? Sabe o que é uma pessoa rica? Pessoa rica é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem pessoas milionárias, mas são mindingos, são pobres. Sabe, elas quando contam a vida dela, elas contam dizendo, olha, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo. Ela conquistou, mas ela continua miserável, pobre, mindingo. De alma, de espírito. Tudo que ela tem é dinheiro. E José, ele não só conquistou o governo, a autoridade, mas uma riqueza de alma. Quando a pessoa, ela só é rica de bens materiais e ela vem a perder, então mostra de fato a quem ela serve. A Bíblia fala de um jovem rico que lhe chega para Jesus e fala, bom mestre, o que é de fazer para herdar o reino de Deus? O reino dos céus. Jesus começa a ensinar a ele a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como atimento. Ele já corta Jesus no meio e fala, não, peraí, tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Isso aí é a tradição judaica já. A gente já faz isso aí. Ele achava que ele já estava no reino de Deus. Jesus, falta uma coisa. Falta uma coisa para você fazer. Vai e vende tudo o que você tem. Vai, se desapega da tua riqueza. Então ele começa a olhar para aquilo que ele conquistou, para aquilo que ele adquiriu. Ele se afasta de Jesus. Porque a única riqueza que ele tinha eram os bens materiais. José, José, ele jogado na cisterna. Mas ele sabia que Deus não era homem para mentir. Deus, ele haveria de cumprir com a sua promessa. Ele não se deixou ser marcado por aquele sofrimento. por aquele episódio que agora acontecia na sua vida. Sabe, você para às vezes e fica perdendo tempo com o passado que te fizeram. Você fica perdendo tempo com as injustiças que fizeram com você. Faz que nem José. O filho de José chama-se Manassés. Chamou Manassés. Deus, porque Deus me fez esquecer todo o trabalho que tive. Deus me fez esquecer todo o trabalho, todo o sofrimento que tive. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus me fez esquecer da mágoa que eu podia ter carregado dos meus irmãos. José falando. José disse, eu hoje cheguei aqui, governador, e não carrego mágoa, não carrego marca do passado. Porque estive na cisterna, fui caluniado, fui injustiçado. Estive na prisão. Mas Deus sempre esteve comigo. Se José fosse contar a história dele, ele ia dizer, Deus sempre se lembrou de mim.